Olá, olá pessoal! Tudo bem com vocês? Voltei aqui com o vídeo para o canal e dessa vez a gente vai fazer um maiô, um maiô que vocês estavam esperando bastante. Eu já adiantei alguns processos aqui, mas eu vou explicar o que eu fiz e a gente vai seguir agora com as próximas etapas, tá? Então eu tenho o molde aqui, esse é um maiô meia taça, com as costas mais abertas, vai ter alcinha regulável e viesta aquara na base para ele ficar, para sustentar bem, tá certo? Então para adiantar, eu estou com um bojo pronto aqui já para adiantar o vídeo, mas o outro bojo está cortado aqui, o bojo vai ser duplo, tá? Então eu cortei duas vezes em cada parte, quatro vezes, né? As duas partes e a parte do maiô vai ser com o forrinho. As duas alças eu já passei o elástico também, vocês têm vários vídeos aqui no canal passando o elástico, né? Vocês podem dar uma olhadinha aí. E a gente, então, para começar aqui, eu já fechei as laterais do forro e já fechei também as laterais aqui do tecido principal, porque a gente vai fazer esse modelo com o taquara, então com a costurinha rebatida ali e também com a costura rebatida na cava. Então eu vou fazer todas as partes de cima e depois eu vou descer para fechar o fundo e rebater aqui a cava na máquina doméstica, para vocês verem também como é, tá certo? Então agora, para a gente começar o vídeo mais da continuidade na peça, eu vou começar a fazer, preparar o outro bojo. Então, vou começar a preparar o outro bojo para ficar nesse formato aqui, para depois a gente seguir com a parte aqui do corpinho e fixar os bojos nos locais ali deles. Tchau! Tchau! Aqui no bojo, então, eu já fiz o recorte do centro, né? O meu está cheio de linha aqui, porque eu já costurei errado, tive que desmanchar. Mas então, vamos lá. Primeira parte aqui, o recorte do centro está pronto e aqui eu estou com a alça já. Então, nessa etapa, eu já vou colocar a alça embutida. Eu estou com a parte do molde, o recorte aqui superior do molde, que tem o pique de onde vai a alça. Então, eu já vou marcar esse pique aqui no tecido e vou unir as duas partes do bojo aqui, colocando a alça já embutida. Observando, é importante observar assim, marcar certinho qual é a parte que a gente está usando de tecido principal e qual seria o forro, para a gente colocar a alça com o lado direito para cima, no caso, para o lado do tecido principal que a gente estiver usando, tá certo? Vou fazer esse primeiro recorte, essa próxima costura. Vou passar elástico aqui em cima, para dar uma firmeza, mas eu não vou passar ele até o final. Vou deixar um centímetro aqui sem elástico, para não ficar muito grosso na hora de passar o taquado, tá certo? Vamos fazer essa etapa aqui na máquina e depois eu volto para a mesa para mostrar o restante. Música 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 Prontinho, então estamos com os dois bojos prontos, né? Alcinhas também já fixadas aqui, agora nós vamos reservar eles para mexer aqui na parte do corpo. Então, como eu falei, eu já adiantei as costuras laterais e agora a gente vai colocar uma peça dentro da outra para embutir a costura aqui das costas. Então, a gente vai passar toda a costura aqui na parte, desde o bojo da frente, seguindo nas costas, já introduzindo esse pedacinho aqui com a argola que vai aqui nas costas para finalizar a alça depois. E aí, a gente vai embutir toda essa costura também passando elástico. Então, para fazer essa etapa da costura das costas, eu deixei o forro aqui pelo lado direito e o tecido principal no lado avesso. Eu vou colocar o forro dentro da peça do maiô e aí a gente vai acertar aqui o decote para passar a costura deste lado. Porque eu já vou passar também o elástico aqui, né? Pelo lado do tecido principal, tá certo? Aqui nas costas, eu já vou ver no molde que eu tenho o pique de onde vai a alça. Então, eu vou marcar esse pique aqui e vou... Cadê o meu pedacinho? E já vou deixar ele, essa parte com a argola aqui dentro para embutir também na mesma costura, tá certo? Vamos para a máquina fazer essa próxima etapa. E aí 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 Prontinho, meninas Fizemos a parte A etapa aqui da costura das costas Como vocês viram lá na máquina Coloquei aqui as duas argolinhas Para fazer as alças E aí E aí E aí E vou pra máquina pra montar o bojo com vocês. Fixar a costura dele aqui. E a gente começa a fazer a parte do vieste aquário. E a gente começa a fazer o vieste aquário. E a gente começa a fazer o vieste aquário. Então, com os dois bojos colocados, agora a gente pode começar a passar o vieste aquário. Então, o taquara eu vou passar aqui pelo lado avesso. Como é um maiô, né? Como é um corpinho, assim, uma peça que tem corpinho. A gente vai passar o taquara aqui na margem de costura. Usando, assim, a gente vai usar esse lado do taquara que tem o elastiquinho, né? Pra costurar ele só na margem de costura, né? Usando aqui só essa margem de costura e cobrindo essas costuras. Depois que a gente fizer essa primeira parte, nós vamos virar ele pra baixo e rebater. E o que vai aparecer aqui na frente é só a costurinha rebatida, tá certo? Vamos fazer essa etapa aqui pra depois a gente colocar o aro e ir finalizando a peça. Tchau. 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 Prontinho, meninas. Passamos o nosso viés taquara e agora eu já coloquei um aro aqui de um lado, né? E agora eu vou colocar o outro aro com vocês. Esse aqui é o aro fechado, modelo fechado, tá? E eu tô usando o aro 44 na piloto tamanho P. Então, eu vou colocar ele aqui, a gente tem que olhar o lado da cava, que nesse aro é esse lado aqui. E aí, agora a gente vai fazer os acabamentos, né? Eu vou fazer o retrocesso aqui no taquara pra dar o acabamento nas pontinhas. Vou fazer também a parte da alcinha regulável. E aí, depois, fica a parte da cava pra gente fazer, né? Nesse modelo eu coloquei a cava com o elástico rebatido. E eu vou rebater na máquina doméstica pra vocês verem como é a costura também, certo? A peça aqui, ó, com os dois aros colocados. E agora, vamos fazer as outras partes pra depois a gente ver ela finalizada. E agora, vamos fazer as outras partes pra gente fazer. E agora, vamos fazer as outras partes pra gente fazer. E agora, vamos fazer as outras partes pra gente fazer. E agora, vamos fazer as outras partes pra gente fazer. E agora, vamos fazer as outras partes pra gente fazer. E agora, vamos fazer as outras partes pra gente fazer. E agora, vamos fazer as outras partes pra gente fazer. E agora, vamos fazer as outras partes pra gente fazer. E agora, vamos fazer as outras partes pra gente fazer. E agora, vamos fazer as outras partes pra gente fazer. E agora, vamos fazer as outras partes pra gente fazer. E agora, vamos fazer as outras partes pra gente fazer. E agora, vamos fazer as partes pra gente fazer.